É isso, Amadeu, uma ocorrência muito triste registrada aqui na rua Nilcinho, no bairro Santa Luzia. Uma senhora que ainda foi identificada apenas como Dona Lourdes, ela também era muito conhecida aqui no bairro como vovozinha. Ela morava sozinha nessa casa de número 524, aqui na rua Santa Luzia. E hoje pela manhã, familiares encontraram o corpo dessa mulher dentro da própria casa. Ela foi vítima de violência sexual, teve a garganta e os pulsos cortados, foi agredida brutalmente e foi morta, então, provavelmente na noite de ontem. O corpo ainda está na casa, a polícia militar está fazendo os primeiros levantamentos, conversando com vizinhos, pessoas, família. Nós ainda não temos muitas informações sobre o que de fato aconteceu. Os vizinhos informam que ela era uma pessoa tranquila, frequentava, inclusive, a Igreja Assembleia de Deus, que fica aqui próxima na comunidade. Ela tem uma filha que morava bem perto da casa dela, mas ela morava sozinha aqui nessa casa e o corpo foi encontrado somente hoje pela manhã. Nós ainda estamos tentando colher mais informações. Nesse momento, o capitão Samuel está conversando com algumas pessoas da família e não pode nos acrescentar mais detalhes. Mas é essa informação confirmada, então, a morte de uma senhora identificada apenas como dona Lourdes, de aproximadamente 60 anos. O corpo dela foi encontrado dentro da própria casa, aqui na rua Nilcinho, bairro Santa Luzia. E ela foi violentamente assassinada durante essa noite, provavelmente ainda cedo da noite. Ainda não se tem a confirmação do horário, nem da causa da morte. Também a polícia não confirmou pra gente se a casa foi arrombada ou se ela teria permitido que o agressor entrasse na casa. Os vizinhos não querem falar muito sobre o assunto. Dizem apenas que ouviram, sim, um barulho por volta de 8 da noite. Amadeu. Meu Deus do céu, 60 anos de idade, dentro de casa, espancada até a morte. Amadeu. Amadeu. Amadeu.